Digital, 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 ou seria analógico? Ah, então pessoal, como vocês sabem, eu gosto muito do som analógico, mas não dá para escapar de fontes digitais. Então, para conviver com isso, você tem que ter um DAC. Um DAC, eu já fiz até um vídeo sobre isso, vocês podem achar aqui no meu canal. Então, eu adquiri recentemente, na verdade ontem, um DAC VMV-D1 SE Modelo 2, novíssimo, recém-lançado, e me surpreendi bastante. Como eu digo mais na frente, eu já vou adiantar, vou aposentar meus outros DACs. Eu vou mostrar para vocês as funcionalidades dele, e no final vocês julguem se ficou legal. Se ficou legal, agora assine o meu canal, assine o meu canal, bota um joinha, que eventualmente, uma vez ou outra perdida, eu faço um vídeo. Vamos dar uma olhada no VMV-D1 SE Mark II. Aí está, pessoal, a belezinha. É um DAC, muito bem acabado externamente, tá? A parte mecânica dele, ela é toda de alumínio, tem um visor lindíssimo. O controle remoto dele é todo de alumínio, olha. Olha a diferença do controle remoto daqueles de plástico que a gente acha por aí. Eu vou mostrar para vocês as configurações do DAC, como é que a gente trabalha com ele. Deixa eu pegar aqui o controle remoto, vou desligar do zero. Desliguei, desliguei agora. Desligado, certo? Eu vou ligar ele com o controle remoto. Controle remoto ligado. Aí, VMV. VMV, se eu não estou enganado, é uma parte da SMSL que faz os produtos de melhor qualidade, certo? Então, vamos ver as configurações da belezura. Então, nós temos as entradas, tá? Nós temos uma entrada USB, uma entrada Bluetooth, ótica, coaxial. Temos uma entrada I2S, certo? Por hora, eu estou usando a coaxial, certo? Quais são as saídas do DAC? Nós temos, nós podemos selecionar aquela primeira opção ali, ó. Tanto a XLR, balanceada, como a RCA ao mesmo tempo funcionando. Só a balanceada. Ah, desculpe. E só a balanceada ou a RCA, não balanceada. Eu deixo sempre a que eu vou usar, tá? Eu sempre acho que menos é mais. Então, eu uso a balanceada, fica na balanceada mesmo. Nós temos alguns filtros PCM, tá vendo? Vários filtros aí, ó. Diversos filtros. Diversos filtros. Eu estou usando esse aqui, mínimo phase. Confesso que não escuto muita diferença entre esses filtros, não, viu? Não sinto muita diferença de um filtro para outro, não. Filtros DSD. Também nós temos alguns filtros DSD, certo? Alguns filtros para quem vai usar o formato DSD, certo? Sound Color. Aqui é legal, tá? Então, você consegue dar um som legal, que mais adequa a sua audição. Então, vamos ver aqui. Nós temos os Rich 1, Rich 2, Rich 3, Rico 1, Rico 2, Rico 3, Tubo 1, Tubo 2, Tubo 3, Cristal 1, Cristal 2, Cristal 3, né? Cristal 3, né? Cristal 1, 2, 3. Isso. Eu estou usando o Tube 2. Ele dá um som bem doce, bem melódico, até lembra realmente um equipamento volvulado, tá? Deixa eu voltar com o menu, menu, Sound Color. Aqui está. Você pode configurar o DAC para funcionar como um pré, tá? Com saída variável ou saída fixa. Eu deixei variável, tá? Normalmente eu deixo fixa, mas ficou aí hoje, dessa vez ele vai ficar variável. Ele está funcionando como se fosse um pré, certo? Nós temos tecla de função. Você escolhe se a tecla de função do controle remoto, ela vai servir para trocar as entradas ou para selecionar o Bluetooth. DPLL. O que é isso? Isso tem a ver com redução de jitter, tá? Como aqui eu não tenho esse problema, que eu estou usando, por exemplo, do meu CD, o DAC, eu estou usando um cabo óptico, eu tenho o mínimo possível. Quanto menor, melhor, se for o caso, se você precisar, tá? Senão você vai aumentando o valor desse ddd jitter aí. Aqui nós temos também, olha, nós temos saída A²S ou I2S. Ela pode ser normal ou ela pode ser reversa. Eu gostaria muito de testar essa entrada, mas eu não tenho nenhum equipamento aqui com saída A²S. O meu sonho de consumo seria um transporte de CD com a saída A²S, mas está fora do meu poder aquisitivo. Aqui é o dimmer, certo? Se você escolhe, vai ficar a telinha, vai ficar sempre a, opa, errei, dimmer, aqui ó. Se ela desliga em 5 segundos, em 10 segundos, em 15 segundos, em 20, eu deixo sempre ligada. Sempre ligada, sempre ligadinha. Dimmer, deixa eu, opa, estou errando, estou. 20, 15, off, pronto. Temos também a brightness, que é a luminosidade da tela. Caminho do meio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vamos ver aqui, brightness, aqui, aqui, pronto, brightness. E aqui, o reset. Você consegue resetar, certo? Para as condições de fábrica o seu DAC. Deixa eu contar uma história com esse reset. Na hora que eu instalei o DAC, assim que eu instalei e fui ouvir, eu disse, meu Deus, que som bom, cara, que som maravilhoso, como esse DAC funciona bem, mas um ruído incrível, um chiado, uma distorção terrível. Primeira vez que eu liguei o DAC, o primeiro problema aparecia na entrada ótica. Eu coloquei depois na coaxial, sumiu. Eu liguei e desliguei o DAC, disse, pronto, o DAC está quebrado. O DAC está quebrado. Esse produto aqui para eu trocar, vai ser onda de cabeça, terrível, certo? Aí, o que foi que eu fiz? Eu resetei, tá? Depois que eu resetei, está tudo funcionando às mil maravilhas, certo? Então, está aí, pessoal. Esse é o VMV-D1 SE Mark II, modelo 2, tá? Ele acabou de sair, esse DAC. Ele é o sucessor do SE1, tá? Ele vem com o último chip da ESS, certo? Então, surpresíssimo. Estou surpresíssimo com esse DAC. A gente pensa que o DAC vai ser uma mudança incremental, mas teve uma mudança muito grande para que eu usava. Como vocês sabem, eu, em outros vídeos, eu uso um DAC, um Bifrost Multibit da Sheet, e também tem um top em D70S. Animais completamente diferentes. Esse aqui, ele me satisfez em todos os sentidos, tá? Me satisfez em todos os sentidos, esse DAC. Ele tem um som doce, ele não é analítico, mas é detalhado ao mesmo tempo. Então, fica aí a minha recomendação, certo? Fica aí a minha recomendação. Espero ter contribuído na escolha de vocês. Quando vocês forem escolher um DAC, podem levar em consideração esse DAC. É um DAC a ser considerado, certo, pessoal? Deixa eu ver se eu me esqueci de falar mais alguma coisa. Ah, sim, dei sorte de comprar na semana de aniversário aquele site chinês que acabou, famoso, sabe? Aquele site famoso que vai ser taxado agora. Dei sorte de comprar com um bom desconto. Agora, só Deus sabe quando vai poder fazer alguma compra desses produtos via sala, desses sites que foram recentemente taxados pela Receita, certo? Então, tá aí. Ah, pra encerrar. Os pezinhos dele, ó. Os pezinhos dele são bonitinhos, mas não são funcionais. Toda vez que você mexe, esse pezinho, ele descansa em cima de uma base metal, ele fica fora do lugar. Bonito, certo? Mas um pouco inconveniente. Ok, pessoal? Um abraço. Pronto. É isso aí que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Espero que tenham gostado, tá? Esse é um dos pouquíssimos vídeos no YouTube até agora sobre esse modelo de DAC. Nem em inglês eu consegui achar um review dele, tá? Fique atento. Ele é o Mark II. Ele é o modelo II. O modelo I se acha. Beleza, pessoal? Então, até breve.